Vamos ver se conseguimos representar 0,36 como fração. Há várias formas de fazê-lo, mas a minha preferida é considerar 0,36 igual a 36 centésimas. Podemos dizer que isto está na casa das centésimas e isto na casa das décimas. Também podemos dizer que isto são 30 centésimas, isto é, 3 décimas ou 30 centésimas. Então, podemos dizer que isto é igual a 36 sem aves, ou 36 sobre 100. Já o representámos como fração, mas agora vamos tentar simplificá-la. 36 e 100 têm divisores em comum, sim. São amos divisíveis por 4. Se dividirmos o numerador e o denominador por 4, obtemos, estamos a fazer o mesmo a amos, por isso não alteramos o valor da fração, 36 a dividir por 4 é 9 e 100 a dividir por 4 é 25. Estes dois números não parecem ter mais divisores comuns. Portanto, já representámos o número na sua forma irredutível. Já está.